101, fica ali na subida quem vai de Baie para João Pessoa antes do posto ali da Cajepa. Voou aqui agora, estava olhando para o texto. Antes de chegar ali na Cajepa, ali em Marés, do lado direito. Na verdade é João Pessoa ali, né? Quem entra em João Pessoa e hoje de manhã ainda estava enfrentando congestionamento por conta disso, inclusive passei lá e a nossa equipe conversou com o motorista que contou, falou como foi esse susto aí, essa carreta que tombou, inclusive, deixou, acredito que até agora, deixa o trânsito lento lá no local. Vamos acompanhar. Simplesmente a cara correu de cima da carceria, né? Carceria de ferro. Ela puxou e daí estava bem sintada, bem amarada, tudo, mas não... Ela resbalou no caso, né? Uma carga pesada. É, o peso não era muito, 24 toneladas. Essa careta podia ser até mais, né? Foi só o susto mesmo, ela só ladeou no caso. As máquinas puxaram a careta, né? Já tinha passado por isso? Já, tive um acidentezinho, pouca coisa, um ano atrás aí, mas não machuquei também, não. Não era muita coisa não, né? Só 24 toneladas. A gente nota que ele é gaúcho. Talvez nem conhecesse, né? Porque quem é daqui de João Pessoa, a gente até acha estranho como é que uma carreta tomba ali. Para você se situar melhor, quando você vai do Acesso Oeste, seguindo com destino ali o viaduto de Oitizeiro, você faz o contorno no viaduto, quando você sobe, antes de chegar na Cajepa, no Corpo de Bombeiros, do lado direito, onde a carreta tombou, está aí a carga pesada, 24 toneladas, mas acredito que a pista molhada deve ter colaborado com isso aí, até porque chove desde o final da tarde de ontem aqui em João Pessoa, e eu particularmente não gosto de falar de acidente, já não gostava e agora que eu não gosto mesmo, todos aqui sabem, e aí pouca gente de casa sabe, mas no último final de semana, no último domingo, eu renasci, eu sofri um acidente danado lá na estrada entre Barra de Santa Rosa e Damião, vinha com a minha esposa, inclusive estava vindo para João Pessoa, o carro acabou.